Olá pessoal, mensagem importante aqui, você que está assistindo esse vídeo antes do dia 3 ao dia 5 de agosto de 2020. Nessa data que nós falamos, vai acontecer um evento totalmente online e gratuito, que se chama um patch de valor. A cada dois meses, nós fazemos eventos gratuitos assim, para ajudar vocês, auxiliar vocês no desenvolvimento do patch de vocês. E dessa vez, o tema abordado é mais clientes, maior frequência e maior ticket médio. O tripé que faz os resultados do seu patch se tornarem totalmente diferentes do que são hoje. Bem, é gratuito, é online, acessa o site, o primeiro link da descrição, se inscreva e eu vejo vocês lá. Começa às 8 da noite e é ao vivo, ok? Se você está vendo esse vídeo depois da data, do dia 3 ao dia 5 de agosto de 2020, vai lá no site e se inscreve também, porque a cada dois, três meses rola um evento especial desse gratuito, ok? Vejo vocês lá. E se inscreve também. E se inscreve também. Se quiserem também que eu faço algum vídeo específico, manda mensagem, fala que eu vou procurar fazer. Aqui vai ser uma casa bem básica. Hoje eu tô meio corrida aqui, porque tá cheio de casa. Então hoje vai sair vários vídeos. E se inscreve também. 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 Gave it to you five I'm going to leave Bye Look who's here with me I don't know how it looks Bye, go to God Carol came to spend the weekend with me But the weekend she destroyed her car And my door I don't know what she did Jesus Now I'm laughing because the day I almost cry Everyone knows that Carol is rica, right? She's crazy when she says that she is rica She's rica She's rica But today she's really good She's really good She's really good She's a great friend She works in the beach, in the beach She's really good She's really good She conquesed a lot of clients Who they found me Who they found out of her car Who they found out of our pet Her pet is a Carol É legal assim, né? Passou a manter o chanel Aí depois tira o chanel Agora Ela fez por igual, agora ela quer voltar pro chanel de novo Eu deixo meu cabelo crescer Depois eu vou lá e corto curtinho Agora eu vou deixar meu cabelo crescer de novo Eu já não tô aguentando Logo eu vou cortar Agora vamos para a higienica Meu Deus do céu Eu coloquei tudo aqui Como eu falei pra vocês, eu não limpo muito bem a pata Por dentro Porque é uma proteção pra eles O principal é tirar só de coxinha Pra não escorregar Eu não tenho necessidade de ficar abrindo Limpando lá dentro Tchau, tchau Tchau, vai com Deus Tchau, vai com Deus Cuidado Tchau, tchau Pera, 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 pera Ela não gosta Então vamos fazer sem encostar, sem apertar, sem fazer nada Se eu segurar aqui, ela vai começar a hora já de chanel Um cachorro que não gosta do mesmo jeito nenhum Procura passar assim Procura passar assim, a máquina ligada, tá? Pra ele ver que não vai acontecer nada Sem força Se forçar a pata, se forçar uma força Eles querem relatar, né? Pra atirar Aixi 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 Ponto, 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 ponto Ponto, ponto Ponto Sempre eu tive dois dedos acima do rado, tá? Do acima do ânus É quando eles querem fazer as necessidades, não sujar o colo, né? E a barriguinha E a barriguinha Prontinho Agora vamos pro acabamento Vamos lá. Sendo o trabalho contente, puxando. O legal é assim, porque vocês estão vendo exatamente o que é a porreria do pet, que é a realidade. Dentro do pet não é comum na escola, que a gente pode ficar horas com o animal, né? A gente tem horário para entregar. Puxa, levanta. Puxa, levanta. Sempre essa área aqui pelo sempre maior também. Uma torta baixa, a gente tem que fazer baixa. Nesse ângulo que eu estou, eu estou vendo um monte de ponta. Então, o bem é tido. Tá? Puxa, levanta. 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 Espera, bebê. Bebê, bebê! Bebê, bebê! Fique, bebê! Fique, bebê. Bebê! Pode ver que só cai uns farelinhos. Amor, amor, amor Ok, tá Pra ele ficar bem fofinho na patinha, você só puxa pra cima e arredonda Acho que essa mesa tá muito alta Ops, ops, ops Pra, pra, pra Pra, pra 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 E aí E aí E aí E aí Ah... Ah... Aqui está um espelho imenso, eu posso cortar mais, é um momento onde a máquina está pegando, ela deixa mais elevado, então a gente pode baixar mais na tesoura, para conseguir deixar uma pata retinha, pata não, perna, né? Pronto. Ela não gosta muito, essa pet, porque ela não vem frequentemente, né? Então ela não está muito habituada, mas mesmo assim é boazinha. Eu não sei no pet de vocês, mas aqui, o que é de pelo liso, parece que brota. Pera, pera. Oh, 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 oh. Toda vez que pega na pata, ela se incomoda. Pera, pua. Pera, pua. Pera, pua. Pera, pua. E aí E aí E aí Pera, 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 pera. Vamos encostar a tesoura nela, ela se incomoda. Cada tesourada é um tiquezinho, olha. Música I look at people and I wonder all day, Who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself when I stayed. I'm a pretty boss with all my shit brainwashed. I'm a freak in the sheets, but I got close. I'm a grab an ice if you want it. Best you ever had, gave it to you. Five. Ooh. 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 I'm the girl that they don't talk about. Quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Make you out for what you say to me. Look at every single date. If you got what I need, then oh. I'll take you on like a big deal. Legs you can hide, feel heat ignition. Just keep me for guiding me once in a while, feel all right. I know you like it, can't fight it. I might let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shockwaves. . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.